Se você procura jogos para dois jogadores, cai um no vídeo certo. Eu sou o Pato Streamer e criador de conteúdo, e antes de qualquer coisa eu te convido a deixar um like para impulsionar esse vídeo, que é muito importante, e também a assistir nossas lives diárias no nosso canal de lives aqui no YouTube. Lá a gente vai trocar ideia, jogar junto, enfim, ter uma interação muito legal. Agora vamos lá conhecer seus jogos. Controle esses bonequinhos de lã numa aventura bem interessante e melhor agora, que se pode dividir com um amigo. Unravel 2 foi lançado em junho de 2018 para PC, PS4 e Xbox One, e 2019 para Nintendo Switch, para até dois jogadores. Vale a pena ressaltar o cuidado que se deve ter ao jogar esse jogo, porque você pode acabar jogando horas e não perceber. Mas certamente a experiência ia valer a pena. O jogo é mais ou menos na pegada do recente lançado e takes two, e só pode ser jogado em modo local. Em contrapartida, gráficos, jogabilidade, história, são excelentes, e eu assino embaixo que você pode jogar despreocupado. Vai valer a pena. 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 Indie é de cair o queixo e prender você na frente da TV por um bom tempo. Super Toy Cars 2 foi lançado a partir de 2019 para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC e pode ser jogado em até dois jogadores locais. O jogo além de muito bonito, conta com uma enorme variedade de skins, mapas e modos de jogo, o que deixa o jogo bem atrativo. Isso sem falar no charme que os gráficos do jogo tem, que mesmo que seja aquela pegada Toy, é bem bonito e confortável de jogar. Mas o ponto forte desse jogo é a dirigibilidade dos carrinhos, que é impecável. Aos fãs da série já sabem o que eu estou falando e quem não é fã, se prepare, porque você vai se tornar um. Darksiders Genesis teve seu lançamento inicial em dezembro de 2019 para PC e logo depois foi lançado para Xbox One, PS4 e Nintendo Switch e claro que também pode ser jogado em dois jogadores localmente. A história desse jogo é incrível e um pouco complexa, fazendo ligação com outros jogos da série. Esse game está numa pegada bem diferente dos seus antecessores, mas ainda assim conseguiu entregar uma excelente gameplay com muita ação e podendo até se adaptar a uma gameplay mais tranquila, caso você queira. Os gráficos e mecânicas são espetaculares também, enfim. É um pacote completo que eu tenho certeza que agrada a gregos e troianos. Você que gosta daqueles jogos mais da antiga, vem comigo que eu te mostro um desafio. Cuphead é a verdadeira mistura do clássico com os desafios dos jogos atuais. Foi lançado a partir de 2017 para Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC e você pode jogar com seu amigo localmente e no caso do PC, cooperativa online via Steam também. O jogo tem um estilo visual único, muito bonito e artístico, bem semelhante aos desenhos bem antigos. A gameplay do jogo é um verdadeiro desafio, tendo em vista os inúmeros chefões que o jogo tem, mas vale cada minuto de jogo. As mecânicas em si são bem simples, mas, como dito, o jogo não gosta de te deixar ganhar. Se prepare e boa gameplay! Se você é fã de animes e não conhece esse jogo, pode ter certeza que tem algo errado. Jump Force é o game dos sonhos de qualquer fã de animes. Foi lançado a partir de fevereiro de 2019 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e pode ser jogado em até dois jogadores local ou online. Aqui criou-se o mundo em que os animes se encontram, os mundos de todos os animes e a nossa realidade se encontra ameaçada por um mal e todos resolvem lutar. Basicamente, esse é o resumo da história desse jogo. Os gráficos desse game são lindos, o combate é insano, com combos, magias, finalizações e tudo que a galera adora em jogos de luta. Além disso, todos os personagens mais famosos que você pode imaginar, você vai encontrar aqui. Enfim, aproveita esse jogo e boa gameplay! Muito legal essa lista e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E também já vou agradecendo pelo like que você deixou e se não deixou, dá uma amassada aí no like, se inscreve e comenta que isso ajuda bastante o crescimento do canal. Lembre-se de acompanhar as lives e as redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo!